Olá pessoal, separei as duas galinhas nanica dos pintinhos, uma outra era só com galinha, com ovo, galinha, e o outro era com ovo de codorna, aí eu separei tudo, aí eu botei elas aqui, botei as codorna aqui, aí botei os outros pintinhos, um cuidado do galo, o galo é quem está cuidando do pintinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.